Olá pessoal, eu sou o chefe Kleber Onofi da Academia Bung. Tá vendo esses ingredientes aqui? A gente vai preparar para vocês uma receita de pizza napolitana, com uma fermentação prolongada, utilizando a nossa farinha de trigo supremo especial para pizza. Uma farinha espetacular, com uma boa extensibilidade, uma ótima absorção de água. Ela é muito adaptável para massas ricas e massas pobres, e para a fermentação curta e para a fermentação longa. A gente vai utilizar também água gelada, vamos utilizar fermento biológico seco, vamos adicionar azeite e vamos colocar o sal. Vamos comer igual passo a passo? Bom, então vamos na maceira colocar a farinha de trigo, supremo especial para pizza, fermento biológico seco, vamos adicionar o sal e misturar por 1 minuto em velocidade baixa. Agora vamos adicionar a água e continuar misturando por mais 3 minutos. Vamos aumentar a velocidade da maceira para alta, adicionar o azeite e bater a massa até obter o ponto de véu. Bom, agora está no final do batimento, vamos conferir o ponto de véu. Olha aqui, olha só que beleza. Agora nós vamos retirar a massa e levar para a bancada, para cortar. Então agora a gente já porcionou as massas, a gente vai bolear. Vamos deixar boleadinho. A gente coloca aqui dentro. A massa já boleada, ela está embaladinha aqui, agora a gente vai levar para a geladeira para ficar entre 24 a 48 horas de fermentação em geladeira em temperatura aproximada de 5 graus. Pronto, pessoal. Retirei a massa da geladeira, ficou 48 horas em temperatura 5 graus. Agora a gente vai desembalar a massa. Colocar em uma superfície enfarinhada, pode ser uma assadeira lisa, uma caixa plástica como essa, ou até mesmo na própria bancada. Pronto, retirei. Agora o que vai acontecer aqui? Vou levar para fermentar na temperatura ambiente por aproximadamente 3 horas. Pronto, pessoal. Nossa massa ficou 3 horas em temperatura ambiente. Depois do processo de fermentação longa, depois de 48 horas, a gente tirou da geladeira, deixa fermentar por 3 horas e agora a gente vai fazer o processo de abertura da massa, ok? A massa está aqui. Vou começar a abrir ela lentamente com a mão. Vamos abrindo devagarinho. Tentando deixar sempre a borda levemente mais grossa. Olha aí, pessoal. Essa abertura manual aqui, o que ela está mostrando para mim também? A qualidade da farinha suprema especial para pizza. Ela mostra que ela tem uma boa resistência na longa fermentação e ela tem uma boa facilidade na abertura pela característica dela de ser uma farinha bem extensiva, que é o que garante uma boa qualidade na sua pizza, ok? Olha aí, abrimos ela. E agora a gente vai colocar o recheio, a cobertura. Vamos utilizar molho de tomate, mussarela de búfala, borrata e folhas de manjericão. As folhas de manjericão. E agora a gente vai levar para assar. Olha só que maravilhosa. Ficou pronta a nossa pizza. A gente vai finalizar mais um pouquinho com algumas folhinhas de manjericão, regar um pouquinho de azeite. E agora o importante é ver a alveolagem e a crocância. Olha aí. Quando a gente busca uma pizza com alveolagem, então olha aí, uma massa que aguenta a textura dela, a alveolagem, a crocância da massa. Espero que vocês tenham gostado. Processo simples, de paciência, mas com um resultado final incrível. Aqui embaixo tem o QR Code, ele vai te levar para todos os canais de atendimento e para todas as páginas das nossas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho